Salve, salve a natureza! Eu sou o Tomás Giroto, você está no canal do Bicho Paulistã. Esse aqui é o Steve, dessa vez vai participar do vídeo, apesar de não ter nada a ver com o bicho do vídeo, né? Então nós vamos falar hoje do caso da cobra na máquina de lavar, mas antes roda a vinheta. Mostrar um bichinho na frente das câmeras é lindo, maravilhoso, não é mesmo? Só que parece que ainda falta alguma coisa. Mas agora chegou o momento da natureza ganhar uma voz. A partir de agora o bicho vai pegar. Bom pessoal, antes de começar o vídeo mesmo eu peço pra você que deixe sua curtida, inscreva-se no canal e se você já for inscrito verifica se a inscrição está mesmo. Às vezes dá uns bugs aí, eu não entendo muito bem, parece que acontece com todos os canais. Acontece comigo, às vezes eu percebo. Pelo menos de curtir o vídeo, voltar pra ver o vídeo que eu já vi 10 mil vezes, aí eu vejo minha curtida não tá mais lá. Eu não sei se é porque é vídeo de política, né? Mas enfim, de qualquer forma, como esse vídeo também vai ter um cunho político, verifique sua inscrição, deixe sua curtida pra apoiar o meu trabalho. Bom, tem um vídeo rodando, solto aí, que virou matéria. Inclusive no dia de hoje que eu tô gravando esse vídeo, ele passou no SPTV. E eu tava, eu não assisto a TV Globo faz muito tempo, mal e mal o futebol. Eu me informo basicamente pela internet, televisão, muito raro eu assistir. Aliás, qualquer emissora, não é exclusividade da Globo, não. Eu não assisti. Mas a questão é a seguinte, eu tava entrando da minha casa, voltando do almoço, e aí tava passando esse vídeo que fez tanto sucesso essa semana, fizeram matéria, parece que pediram uma máquina de lavar, e dentro da máquina veio uma cobra. E aí eles estariam dizendo que essa seria uma jiboia, e como que chegaram a essa informação, que seria uma jiboia, né? A equipe lá da polícia ambiental, que foi chamada pra remover o animal, falou e informou que seria uma jiboia. Qualquer um que tem um pouco de prática, de conhecimento com serpentes, bate o olho ali, reconhece que é claramente uma piton ball, a piton regius, um animal africano. E aí olha só o absurdo, não para por aí. Não é só a questão de despreparo dos órgãos que são denominados pra tratar esse tipo de situação. Aliás, um outro erro que tem além desse, é de quem deixou esse animal escapar. Primeiro de tudo é isso, né? Você não pode, você tem que ter a responsabilidade ao adquirir um réptil, você não pode, assim como deixar o cachorro na rua, o gato na rua, você também não pode deixar sua serpente fugir, né? Você pode matar alguém do coração, né? O pessoal tem medo, não vê ali a cobra, morre e culpa do cara que não brilhou direito. Tá certo. Já tem o erro ainda. Aí temos o segundo erro, que é o pessoal capacitado, não saber identificar o animal, sendo que, né, uma jiboia, se você estudar o mínimo de serpentes ali encontradas, e de serpentes que são criadas como pet, você vai identificar facilmente que aquela ali é uma piton ball. E aí vem o erro que eu acho que é o principal, na minha opinião, no momento. Porque a gente não consegue mudar a questão dos órgãos ambientais tão rápido, assim, né? Não é uma questão que a gente vai de um dia pro outro mudar isso. Na minha opinião, teria que terceirizar esses serviços, privatizar esses serviços. Como é que pode deixar toda a ocorrência animal pra bombeiro, pra policial? E esses caras, eles já tem um monte de outras coisas pra resolver, um monte de problema. A vida deles é resolver problema. São mal pagos para isso. E a gente ainda quer jogar mais responsabilidade pra cima deles, onde claramente precisa aí o mínimo de conhecimento. Precisa ter um conhecimento técnico. Precisa ter algum biólogo, algum veterinário. Precisa valorizar essas profissões, que tem que pagar pra estagiar muitas vezes, né? E desocupar esse pessoal aí, que são verdadeiros guerreiros, nós sabemos, né? Não dá nem pra culpar eles, culpar o cara por não saber. Os caras têm que resolver ele ou outros problemas. Eu acho, na minha opinião, isso não tinha que estar nas mãos de governo, de órgãos públicos. Tinham que ser aí empresas especializadas em remoção desses animais, com profissionais especializados, pra que não aconteça os outros erros que eu vou continuar aí, porque não para por aí. Eu tô muito puto já. Eu fiz ontem o vídeo do cachorro aí, eles não deixam, não deixam, não param de fazer bosta com o bicho, não me deixam quieto aqui, sossegado, sem ter assunto, né? Tem uns que não dá. Então, continuando, o que aconteceu foi o seguinte. A reportagem comprou toda essa história aí, sem verificar, sem falar nada, e me passa, em horário de televisão, em horário do almoço, tá todo mundo assistindo aquela porcaria, me passa, que era uma jiboia, tem as imagens ali do animal, e aí, falaram o seguinte, que iriam soltar aquele animal, o animal já foi solto no seu hábitat natural, mas como é que vão soltar uma Python Regius no hábitat natural dela? Será que pegaram um avião e levaram ela lá pra África, pras florestas tropicais ali da África, onde é o hábitat desse animal? Lógico que não! Então, olha isso! A reportagem que vai ao ar, na hora do almoço, onde tem uma grande parte da população assistindo TV, sem querer, né? A gente tá lá assistindo, não fica no celular mexendo, muitos ficam, né? Mas o ideal é você comer, mexe, você usa as duas mãos pra comer, você não tem que ter pintado no celular, então você assiste o que tá passando, independentemente se você quiser ou não, muitas vezes é assim. E aí, eles me mandam nessa hora aí, que é uma jiboia que ainda foi solta no hábitat natural, ou seja, responsabilidade zero com a notícia. Esse é o jornalismo brasileiro que nós temos visto, né? Cada vez mais, cada vez mais, com mais credibilidade, né? Principalmente aí, depois dessas eleições, pelo amor de Deus, cara, é uma coisa triste o que tá acontecendo com o jornalismo brasileiro. E você, jornalista, vai fazer uma matéria sobre bicho? Chame um biólogo, valorize a nossa profissão. Meu futuro título, porque eu ainda não sou biólogo formado, ainda não, né? Eu tô jogando a minha cara aqui, né? E então, é isso aí. E se, eu tava discutindo com o pessoal no Instagram esse caso, se o animal realmente foi solto no hábitat natural dele, foi uma introdução de espécie exótica, ou seja, um crime ambiental praticado pela própria entidade ambiental, que é a responsável pelo caso. Ou então, como me sugeriram no Instagram, a pessoa me falou o seguinte, podem ter falado que era uma jiboia, a pessoa que foi lá aprender o animal, às vezes tem certo conhecimento, e às vezes, não tô falando que é sempre, tá? Não estou generalizando, não podemos fazer isso, mas, é uma realidade que acontece, ainda mais com animais um pouquinho diferentes, né? Então, quem trabalha na área tem certo conhecimento, às vezes viu, falou, opa, uma pitombol, vou falar que é uma jiboia, e vou soltar ela no hábitat dela. E aí, pega pra si, ou pega ainda pra vender. Ou seja, ainda tira o bicho e vira, a entidade acaba virando o traficante, e vira uma bagunça só. Tudo isso só acontece porque as nossas leis ambientais são muito mal formuladas. E também, porque nós biólogos, nós que trabalhamos com animais, ainda temos muito pouca voz. Mas isso vai mudar, isso só depende da gente, e eu tô aqui fazendo a minha parte. Você faça a sua, compartilha esse vídeo aí pra frente, pra que o pessoal veja um pouco a falta de noção, o absurdo que é esse jornalismo, e todos esses casos, como que o pessoal não sabe o que falar quando é pra falar de animais, né? Pra falar de esporte, de política, de economia, qualquer um serve. É, especialista, perdão. Mas pra falar de bicho, qualquer um serve. Qualquer jornalista aí pode falar o que quiser. Então eu espero que você tenha se revoltado assim como eu. Eu não sou esse cara tão puto assim em todos os vídeos. Você pode conferir os aqui no meu canal. Siga a minha vida no Instagram também, meu dia a dia com os bichos. Eu tenho certeza que se você gosta da vida natural, dos animais, você vai adorar. É muito fácil, arroba bicho paulistano. Me acompanhe também na Liga Animal, que é o meu projeto em conjunto. Trabalho em equipe, é isso aí. E deixe sua curtida, verifique a sua inscrição no meu canal se você ainda não é inscrito. Inscreva-se, me dê essa moral com o seu joinha e nós nos vemos no próximo vídeo em que eu vou estar muito pistola porque o bicho vai pegar. Aquele beijo aí na sua alma, na sua bunda aí. foda-se agora que eu tô puto, né, Estilo? Os caras ficam fazendo com cobra. Ah, por que eu não tô com cobra no vídeo? Porque a cobra comeu, gente. Aí eu tive que pegar essa coisa aqui que pelo menos ele não fica fazendo barulhos ali, robóticos. Parece aquele robô do Star Wars, né, cara? No meio do vídeo. Então, também é um réptil. Pra quem não sabe, biologicamente aves também são réptil, então pelo menos não é na cobra. Mas, tenha isso, Ti. Chega, você não deve nem estar mais me ouvindo. Se você está ouvindo e ainda não se inscreveu, inscreva-se, deixe sua curtida e nos vemos no próximo vídeo. Agora sim, juro pra vocês. Fui. Transcrição e Legendas Pedro Negri